Um homem de 31 anos foi assassinado na noite da última sexta-feira na zona rural de Araçuaí. O Arley Fernandes Esteves, ele foi atingido por disparo de arma de fogo quando estava em um bar. Quem vai contar sobre isso é a nossa repórter Vivian Dias, que tem informação. Vivian. Pois é, Nico, o crime aconteceu no povoado de Baixa Quente. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar ajudando o pai no momento em que dois homens, encapuzados, chegaram armados, fizeram vários disparos e depois fugiram. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas. Vale ressaltar, Nico, que este é o segundo homicídio em Araçuaí em menos de 24 horas. É que no bairro Nova Esperança, um homem de 25 anos é suspeito de matar com golpes de barra de ferro um adolescente de apenas 14 anos. O motivo, segundo a polícia, é que o homem não aceitava o fim do relacionamento, viu? Ele foi preso horas depois. Volto com você no estúdio, Nico. Obrigado, Vivian, por sua informação, né? É.